Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Esse vídeo aqui tá um tanto estranho, né? Dois anos depois, essa notícia resolveu toar aos nossos ouvidos, né? PGR alertou o poderoso chefão sobre uso ilegal do TSE. Dois anos depois, ah não, vamos deixar pra divulgar a notícia dois anos depois. Não, alguma coisa tá acontecendo aí nos bastidores, né? Já expelindo aí, né? Tão tentando expelir, tentando se desligar caso alguma coisa aconteça, né? Se acontecer alguma coisa, eu não tive nada a ver com isso, eu alertei fulano, eu tentei dar a dica, mas ele que não pegou. Então, parece que é o que tá acontecendo. E tem também a questão dos inquéritos da fake news e um outro aí que eles estão querendo encerrar. Sinais, sinais começam a ser externados aí. Vamos ver mais esse vídeo, amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, botão abaixo inscrito e inscreva-se. A Procuradoria-Geral da República contestou, em novembro de 2022, a utilização do setor de combate à desinformação do TSE para abastecer o inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Folha, a vice-procuradora-geral, Lindor Araújo, enviou um ofício ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no qual classifica como ilegal a operação feita pelo TSE contra o ex-deputado paranaense Homero Marquesi, acusado erroneamente de incitar protestos contra os ministros do STF em Nova Iorque. A reportagem diz ainda que no documento, Lindora declara que a ação violava o sistema penal e pede a anulação das diligências realizadas, além da revogação das medidas tomadas com base em relatórios do Departamento da Corte Eleitoral, abre aspas, Na prática, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, que eventualmente pode estar recebendo informações do recém-criado núcleo de inteligência do gabinete do presidente do TSE, tem exercido função investigativa subsidiar inquéritos em curso no STF, o que afronta o modelo constitucional acusatório no processo penal, fecha aspas. No caso de Homero Marquesi, a PGR ainda registrou que não havia relação direta com os fatos sobre a competência da justiça eleitoral. Pioto, mais uma informação aí que foi revelada numa reportagem, nessa série de reportagens da Folha, hoje então mostrando que a Procuradoria-Geral da República, ainda em novembro de 2022, se manifestou, contestou, inclusive chamando de legal essa prática de utilizar esse braço investigativo do TSE, para gerar relatórios e depois dar o verniz de irregularidade, de oficialidade, algo que foi definido extra oficialmente. E a doutora Lindora Araújo foi aos detalhes, porque publicamente ela tinha dito lá atrás que a própria abertura do inquérito das fake news, Silvio me socorre com o número do inquérito mesmo, o primeiro inquérito 4781, era um inquérito ilegal e transformava o Supremo Tribunal Federal em tribunal de exceção. Ela fez essa afirmação publicamente à época. Agora nós temos mais essa informação, o Ministério Público à época se manifestava. Agora, a questão é, qual o Ministério Público que tem hoje nas mãos do doutor Paulo Gonê? Porque ele, até agora, a Procuradoria não moveu nenhuma ação contra, por exemplo, o talha-ferro. Ué, o Ministério pode, é um funcionário. Bom, dentro desses inquéritos do Supremo, e estou falando da mais alta corte, no caso, estou falando do inquérito que está no Supremo Tribunal Federal, ilegal, segundo a própria doutora Lindora. O Ministério Público agora, numa declaração do Paulo Gonê, recentemente, logo depois das primeiras denúncias da Folha de São Paulo, foi lá e disse que fez um elogio ao Alexandre de Moraes, o presidente desses inquéritos todos. Onde estive o direito brasileiro durante todo esse tempo? Na Carta da Democracia, por exemplo, não há uma citação lá dos juristas da Universidade de São Paulo, na Escola do Largo de São Francisco, nas Arcadas do São Francisco, aqui em São Paulo, não houve nenhuma menção ao inquérito ilegal. O inquérito era de 2019. Eles não citaram nada. Ali era uma afronta. E não sou eu que estou dizendo. Era o Ministério Público, à época, a Procuradoria-Geral da República. Não creio que eles duvidem da seriedade, da fé pública da Procuradoria-Geral da República e da procuradora naquele momento. Onde esteve o direito durante todo esse tempo? Porque quando a gente aponta problemas aqui, a gente precisa entender de onde veio a inação ou o silêncio que permitiu que isso galgasse pontos ainda mais altos desse completo mar de ilegalidade que nós temos aqui. É uma montanha de ilegalidades. imersa no mar de completa arbitrariedade. Pronto, acho que eu consegui trazer a informação aqui. porque tudo isso estava acontecendo. Eu vou insistir e eu não estou diminuindo a importância da reportagem da Folha. Ao contrário. O que a Folha está trazendo são só diálogos de coisas que todo mundo estava vendo, mas poucos estavam denunciando e poucos estavam tendo a coragem de dizer isso é ilegal. Onde estavam todos os advogados do país? A UAB nós sabemos que se permitiu uma omissão criminosa para a história dela própria. A UAB de hoje vai ter que responder para a história da própria UAB. Nem precisa responder a mim, que responda a própria história. Onde estavam, por exemplo, todos aqueles juristas? Pegue aí a questão temporal. O inquérito, que a Procuradora-Geral da República, vou insistir nesse ponto, chamou de ilegal e chamou também o Supremo de tribunal de exceção, é de 2019. O inquérito aberto de ofício por determinação do ministro Toffoli que, sem sorteio, determinou o ministro Alexandre de Moraes para ser o presidente do inquérito e esse inquérito não acaba nunca. A carta é de 2022. Aqueles juristas todos estavam vendo ali um temor de ruptura institucional, mas não citaram em nenhum momento isso tudo. Como é que vocês querem que os brasileiros acreditem nos senhores ou levem a sério aquela carta? Nós estamos falando da história de um país, nós estamos falando da história de uma Constituição, nós estamos falando da história de uma democracia, ou melhor, nós estamos falando do futuro de um país, do futuro de uma Constituição, do futuro de uma democracia. Qual é o presente dos senhores hoje? Vão se manifestar ou vão permanecer silentes por, sei lá, conveniências entre relações que, convenhamos, não são exatamente as melhores, muito menos republicanas? A questão é, de novo, nós temos aqui diálogos que só comprovam aquilo que todo mundo estava podendo enxergar. Só não enxergou quem não quis, ainda mais alguém que conhecia o direito, como os signatários e provavelmente os autores daquela carta pela democracia. Eu vou insistir na carta, eu não vou me esquecer dela, não, porque aquilo revela muita coisa. Silvio, o que a vice-procuradora Lindora Araújo, lá em novembro de 2022, alertou é que o TSE não tem competência, não teria competência para realizar a investigação como estava fazendo diante daquela troca de mensagens e com a realização daqueles relatórios. E quando ela diz que esse tipo de ação, desse braço investigativo do TSE, afronta o modelo constitucional acusatório, é porque, afinal, cabe ao Ministério Público investigar e pedir as provas. Nesse caso, estava tudo junto e misturado, era uma salada. O próprio juiz que investigava era a vítima e também solicitava as investigações e a produção de provas. Mas uma salada, para usar a expressão que você empregou, Paula, ilegal. Isso é uma ilegalidade dentro do devido processo, dentro do direito, dentro do que diz a Constituição, dentro do direito de ampla defesa. E aqui vai um detalhe. A Procuradoria-Geral da República, a figura do Ministério Público, do parquê, do acusador, ele, inclusive, deveria ser o agente de provocação. Mas, na atual estrutura, como funcionam as coisas lá em Brasília, não é bem assim. Só foi informada depois que a punição foi aplicada por um relatório produzido às escondidas. Nessa reportagem da Folha de São Paulo, o que me agrada é o emprego da frase utilizada pelos repórteres que expõe como o Tribunal Superior Eleitoral foi utilizado para abastecer inquéritos criminais no Supremo Tribunal Federal. É muito mais do que uma mistura entre tribunais independentes. é a ilegalidade em Estado Bruto, porque os diálogos mostram como as coisas funcionavam. Um perito liga para um juiz auxiliar, um juiz auxiliar diz o que pensa o ministro Moraes, o outro juiz entra em cena, um está num voo, o outro diz assim, olha, mas isso aqui, pelo TSE, não dá para fazer, porque não tem eleição. Então, TSE é um tribunal de ano par e o resultado das urnas já acabou, já está consolidado, que é o caso, porque esta reportagem se trata daquele episódio do LID, chefiado por João Doria em Nova Iorque, é o Perdeu Mané. São postagens referentes àquela viagem dos ministros. Eu já vou chegar no ponto para explicar como é que isso aconteceu. Pois bem, e aí a resposta é, bom, vê o que tem por aí, que eu dou um jeito de fazer aqui pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro quer, é aquela velha frase antiga que também já saiu desses diálogos, né? Quando ele cisma com alguém é uma tragédia. Use a criatividade, nós vamos ter que resolver. Atire a flecha que depois a gente vai lá e pinta um alvo para dizer que acertamos. Nada mais soviético, né? Lá frente Béria, essa hora, deve estar pensando o que é que está acontecendo no Brasil. Me dê um alvo, um nome e eu direi um crime para imputá-lo, para imputar a esse sujeito, seja lá ele quem for. No caso desse ex-deputado, atualmente ex-deputado estadual pelo Paraná, do Republicanos, Homero Marquesi, ele postou que simplesmente o endereço de onde os ministros estariam hospedados, o hotel dessa conferência lá em Nova Iorque. E outras pessoas começaram a se manifestar embaixo. Quem usa o Twitter X sabe do que eu estou falando. Você vai lá e posta embaixo. E aí, erroneamente, por um erro do perito forense, foi atribuída a ele essa mensagem como se ele fosse o autor. Ele ficou meses sem as contas nas redes sociais, contas retidas. No caso do Facebook, parece que um ano e meio, contas retidas. Ele foi perseguido, ele foi punido. Isso com o emprego de multa, caso a plataforma não cumprisse a determinação. Mas a resposta é simples, ele não é o autor. Foi um erro grotesco. Quem é que vai admitir que foi um erro grotesco e repará-lo? E agora, como é que fica? O que a procuradora diz é, quando o material chegou à mão dela, ela claramente disse, isso aqui está errado. Mas Inês estava morta. Já era tarde. E é assim que as coisas funcionam no Brasil. No Estado jagunço de direito, as coisas estão funcionando assim. Use a criatividade. Se não der certo, a gente manda um jagunço lá pegar na marra. Então, para quem acha que não vai dar em nada, sempre haverá Brasília. Aquela foto da indecência da reunião, o Convescote com 16 pessoas, 11 ministros do Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado, Rui Costa da Casa Civil, Jorge Messias da AGU, não vai dar em nada. Eles estavam debochando da nossa cara e sempre haverá Brasília. Para quem acha que vai parar por aí, então, acostume-se ao Estado jagunço de direito, a imagem da infâmia está aí na sua tela, porque depois será tarde para reclamar. Basta que uma geração abra mão completamente da sua liberdade para que todas as gerações seguintes tenham de lutar para reconquistá-la. E é isso que está em jogo no Brasil. Ou a Constituição, ou o direito, ou o devido processo legal será respeitado em algum momento neste país, ou então eles vão continuar fazendo esse tipo de reunião para debochar da sua, da minha, da nossa cara. Nesse assunto, na avaliação de Ciro Gomes, ex-governador do Ceará e ex-candidato à presidência, os atos de Alexandre de Moraes na vaza toga podem gerar nulidades nos processos relatados pelo ministro. Ele também refletiu sobre a condução de Moraes no inquérito das fake news. Esse é que é o problema. Desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim e resolveu transformar esse inquérito numa, vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto data máxima vênia. Com todo respeito, isto não é direito. Isto é incorreto. Isto está simplesmente produzindo nulidades para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores, que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo. Desde 2019 para hoje, são quase seis anos, cinco anos já. Deixa eu passar para o Consta. Agora, acho que foi o Pioto que lembrou da manifestação do Paulo Gonê, Procurador-Geral da República, na semana passada, numa sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, em que alguns ministros saíram em defesa de Alexandre de Moraes. Eu quero trazer só um trechinho da fala do Gonê, porque nós trouxemos aqui que a vice-procuradora Lindora Araújo, em 2022, se manifestou dizendo que havia ilegalidade na condução dos processos pelo ministro. Disse o Gonê, quarta-feira passada, aspas, invariavelmente, onde cabia nos processos sobre a relatoria do ministro Moraes, a intervenção da PGR, ou da Procuradoria-Geral Eleitoral, houve a abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público, fecho aspas, para o Paulo Gonê, e o que a Lindora Araújo disse lá em novembro de 2022, é que essa condução afrontava esse modelo acusatório do processo penal. Bom, pessoal, é isso aí, gente. Aí onde vocês moram, tá difícil respirar com tanta fumaça? A garganta começa a queimar, tá? Difícil, aí você tem que ficar com um copinho de água, porque tá molhando a boca o tempo todo. O tempo todo, porque a garganta começa a irritar, a fala começa a não sair. Aqui em Mato Grosso, tá feio, feio, né? Mês de agosto, o meizinho, o meizinho, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? Quando não é no mês de agosto, é no mês de setembro. Quando um é um, é outro. Aí você acha, ah, esse ano não teve, acaba o mês de agosto. Entra o setembrão e já entra sapecando tudo, né? Difícil ficar sem um ar, sem o ventilador. Tá complicado, viu? Meu Deus do céu, esse calor aqui. Tá nojento, tá embaçado. Mas fazer o quê, né? Não tem pra onde correr. Quer dizer, na verdade, quem tem o papel, quem tem o papel pode correr pra algum estado. Será que algum estado aqui no Brasil dá pra escapar desse mês? Eu não conheço, né? Tô por fora, mas se não der aqui, dá pra escapar em outros países, ou não também, né? Acho que tem algum país aí no mundo, não vai tá nessa sequidão, não vai tá nesse negócio terrível aqui. Tá vendo? Você fala um pouquinho, fica difícil respirar. Fica difícil pra respirar com esse calor, com esse abafamento todo aí. Ainda não foi um giga. Ainda não foi um giga e já estão pipocando, já estão se revirando lá dentro. Esses caras estão se revirando lá dentro. O que eu poderia comparar esse reviramento, hein? Tem algumas coisas que dá pra comparar, mas o mundo tá tão mimizento, né? Que não caberia falar essas palavras aqui. Vamos deixar quieto, né? Mas do jeito que o mundo tá, as pessoas tão muito chatinhas, muito nojentas. E essa confusãozinha aí, né? Entre Pablo Marçal e o ex-presidente Bolsonaro, o Bolsonaro parece... Parece não, né? Não está com o Pablo Marçal. Muito, eu acho muito, por causa do... Presidente do PL, né? Que pediu apoio ao Nunes. E aí... Bolsonaro demonstrou um apoio ao Nunes. Mas só que o Nunes defende. O Nunes, segundo muita gente, aí é de esquerda, né? Pelo menos é o que parece também, porque ele... Ele indicou uma pessoa... A vereadora lá de extremíssima esquerda, né? Que eu não vou nem falar o nome dela aqui. Extremíssima. Igual eles, extrema, direita. Tudo é extrema, então... Vamos falar extrema também, né? Extrema esquerda. E aí, meu irmão? Eu diria ao Bolsonaro, nesse momento, chefe, sinto muito, mas nós não vamos concordar em tudo, né? Não é assim, gente. Não é assim, né? O Barbudinho fala pros caras dele sentir o gosto da picanha, aí eles comem lá uma verdura da agricultura familiar e sente o gosto da picanha. Eu não sou assim, não. Se o bolso falar, sente o... Não, meu filho. Ele não existe, não. Fala, ah, vai lá e ajuda um cara de esquerda. Você tá maluco, irmão? Você tá maluco? Não dá, seu mano. Vou lá apertar o botãozinho do Nunes. Não tem como, né? Não tem. Eu iria de marçal. Tem medo. Tem medo. Ah, mas o cara é meio doido mesmo. Tem que ser uns caras muito malucão, muito doido mesmo aí. O cara tem muito papel, né? Não acho que ele precisaria de... de passar a mão ali em alguma coisa, não. O cara já tem muito papel. Quer chegar em algum lugar maior. Eu acho que o medo aí tá sendo do marçal chegar lá na... É... Chegar aí na vaga do Barbudinho. Pode ser que os caras estão com medo disso. E no mundo político, vale, né? Óbvio que vale, pô. O cara vai lá, estraçalha, faz São Paulo, bum! O que você acha que vai acontecer em 2026? É estratégia, pai. É estratégia. Ele é um risco para os caras. É um risco pro bolso. É um risco pro Barbudinho. Se ele arrebenta aí, que eu acho difícil, né? Com todo o sistema por trás. Pode ser que arrebente mesmo assim, não sei. Mas com o sistema por trás fica difícil. Mas vamos supor que o cara arrebente. E aí? E aí não vai ter pra ninguém, pá. Aí ele pode até ser... O bolso já vai estar inelegível. O bolso iria indicar a esposa. E aí vai que a esposa pede pro marçal, né? E aí? Aí fica complicado. Eu acho que deve ser algum tipo de estratégia. Porque não faz sentido, não. Não faz sentido o bolso não apoiar o marçal aí. Estratégia política. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?